Pode comemorar! Vem aí uma turma que vai mexer com você! E você também vai mexer com eles! Agora, as embalagens de Ana Maria e Bisnaguito vêm com o Move Card do filme Madagascar! São 25 Move Cards diferentes pra você colecionar e jogar! Promoção Move Cards! Se você perder... Procure nas embalagens de Ana Maria e Bisnaguito com a faixa da promoção!